Eu vou e eu fui embora em uma poxão Eu fui embora em uma poxão Por favor Eu quero me arrematar Agora eu tô, meu maior de Deus Eu quero a pena chorar Agora eu tô O quanto eu tô nos meus e o peito velho O quanto eu tô no meu peito A gente vai me apontar do céu Eu não perdi a sensação do seu calor O falo para você que é uma mente apariador Fazer vermelho com os filmes A gente ainda não escreveu de fogo apariador A minha mulher tem sensação do seu calor Eu não perdi a sensação do seu calor Eu não perdi a sensação do seu calor Agora essa brincha é parada Subirinha! Onde é que vai é, você? Vamos acordar! Não te quente que pague no meu coração Diga aí! Não te quente que pague no meu coração Renascerá, tem palavra e recebido de monomunias Quando é sobreviver com o mundo do mundo É primário se encontrar, só você é amor Amor é só que acionará Amor, eu quero te acionar 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 E aí, tem!